E aproveitando e falando com vocês, aqui na Bambu é muito doce, aqui você, comigo, Gansela, tá falando com você, e aproveitando e cada dia, e cada momento, vamos ser feliz, e aproveite, porque você está aqui, pra agradecer a Deus, você acha que eu estou pra baixo, não estou pra baixo, não importa o que você fala, não importa o que você diz, o importante é o que eu sou, sou feliz do meu livro, não importa o que você pense de mim, portanto é o seu, eu só quero realizar meus sonhos, não desisto, não desisto de amor mais, porque eu um dia vou chegar lá, sei que você é um dia muito difícil, mas não me fale coisa, porque eu estou aqui, pra agradecer a Deus, e meus amigos, é o Júlio, comandante, se um dia eu chegar lá, pode crer, que eu fiz de tudo, mas nunca respere os teus, porque Deus faz tudo, e por nós, para que você é um dia muito difícil, não desisto, não desiste, se desente, seu sonho, realize que você é capaz, que você faz, você é tudo, você é importante pra Deus, faça o que você possa, não desiste, a minha amiga toda, toda, pra você, e acredite, porque eu não desiste, não desiste, não desiste, Alô, Branca, boa tarde para você. Manda um abraço para a Eliana Nunes acompanhando você. Eliana Nunes, que abraço. E aproveitando, o que você acha desse dia a dia? Está muito quente, Branca. Está. E você? Está bem. E você está achando a minha voz? Boa. E você, Branca? Sim. Manda um abraço para o Edir, olha o Edir passando. Edir, aqui para ver se você quer abraço. Ah, chama o Cupim para entrevistá-la. Pergunta para o Cupim se você quer que entreviste ela. Chega ali, pergunte ela. Eu quero ela. É, vamos lá. É, aproveitando. Ah, que frio aqui na rua. E agora, vamos ver o Porto Doce. E cada dia, em cada momento. Seja feliz. E aproveite. Vamos lá. Porque o que importa é o que você é, não faça. O importante é o que você é. É isso aí. Aproveitando. Tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigado por tudo. Ficaram pretos lá, né? Gravando. Vamos lá. Esse carro preto é bonito. É igual a outra branca. Bonito. Se você ganhasse esse Camaro Amarelo, o que você faria? Camaro Amarelo. É um radical. O que você acha? Parabéns. É isso aí. Tchau, tchau. Obrigado. Estamos lá na Rádio 104. Aqui na Bomba Amarelo, o Porto Doce. A branca e o comandante. É isso aí. E aproveitando. E cada dia. Seja feliz. Obrigado. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, branca. Tchau para todo mundo. Muito obrigado. Tchau. 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 E aí, o que você faz? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E qual escola? Em Neves. Bom, parabéns. E você vai ganhar essas moças tudo aqui. Que você parei.